Olhando de Vitória, o Morro do Moreno, ali do lado da terceira ponte do Convento da Penha, é um dos monumentos naturais mais imponentes de Vila Velha. E de perto, a vista é tão bonita quanto. O Henrique tem a sorte de morar aqui, bem aos pés do morro. Vê o movimento de visitantes crescer a cada dia. Esse ativo turístico aqui, ele proporciona a visão contemplativa da Grande Vitória e faz com que muita gente suba esse morro de vários lugares. Eu acredito que no final de semana aqui deve estar mais de 3 mil pessoas por final de semana. Essa é apenas uma das subidas do morro, que tem várias trilhas que se cruzam, o que pode confundir ainda mais quem sobe sem conhecer o local. Para ele, que mora aqui há 16 anos, falta sinalização. Nem todas as trilhas retornam para o mesmo lugar de onde ele iniciou. Então é necessário ter sinalização, é necessário mostrar para o turista onde ele subiu, para onde ele desce, qual o perigo, qual o não perigo. De noite não, de tarde depende. Com criança com que roupa, esposa com que roupa, com que sapato, com que tênis. Enfim, existe uma série de coisas que o turista tem que conhecer antes de subir e entrar numa trilha sem saber como é que volta, onde chega. Nessa época de férias escolares, verão, a ideia de fazer uma trilha pelo Morro do Moreno parece bastante atrativa. Mas quem vem aqui se aventurar tem que tomar alguns cuidados para não se perder. Na última quarta-feira, pai e filho foram resgatados depois de ficarem 3 horas perdidos no morro. Foi preciso usar o helicóptero do Nota Air para tirá-los de lá. De acordo com o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, os dois saíram da trilha e se aventuraram por um caminho que não conheciam. O pai foi fazer uma trilha que não é aconselhável, principalmente com acompanhamento de crianças, principalmente por não conhecer o local. Acabou ficando preso em meio ao cipó. E a sorte dele é que ele tinha bateria no telefone celular, que ele pôde nos orientar através de fotografias, através de videochamadas, para que a gente pudesse ter o local exato onde ele estava, de tal forma que a gente pudesse chegar por terra, traçar as coordenadas e o helicóptero auxiliar nos trabalhos de resgate. Mas esse resgate, que terminou bem, poderia ter um final trágico. A situação que ele viveu poderia ter terminado em morte. Poderia ter terminado numa tragédia, porque ele estava num local de difícil visibilidade. Se ele não tivesse um meio de comunicação como o telefone celular, provavelmente ele estaria lá até hoje. Ou alguém também fazendo essa trilha chegasse até eles. Então é algo muito sério que deve ser evitado. O tenente-coronel dá algumas dicas para fazer uma trilha de forma segura. Primeiro lugar, se você não conhece o local, contrate um guia. Segundo lugar, vá sempre em grupos, utilize uma vestimenta adequada. Nunca descalço, sempre com tênis. Busque levar na sua mochila uma barra de chocolate, uma barra de proteína, uma barra de cereal. Não para que você vá comer, mas que você guarde para caso de necessidade, caso você fique perdido, precise se manter consciente ali, você tenha esse alimento para fazer a utilização. Importante não utilizar o telefone celular para poder fazer vídeos, para fazer fotografias, porque você deve poupar bateria. Em locais como esse, acidentes podem acontecer e você precisar do celular para poder pedir um socorro, poder solicitar um resgate. E caso alguém se perca, a principal recomendação é não entrar em pânico. Quanto mais agitado você fica, mais rápido o seu coração bate e mais rápido você vai debilitando o seu organismo. Você vai buscar acionar os serviços de emergência, o 93, o 90. E caso você não tenha telefone celular ou não tenha bateria, vem uma dica muito importante. Toda vez que você for subir um local desse, você deve avisar alguém, um amigo, um familiar, o horário que você vai subir e o horário que você vai retornar. Para caso ocorra de não haver um retorno seu, aquela pessoa possa acionar o socorro e dar todas as informações do local que você ia, com quem você estava, o tipo de vestimenta que você ia, porque isso facilita o resgate, facilita o salvamento da vida.